Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O incrível circo digital episódio piloto dublado. Eu vi que teve muito pedido disso, teve até alguns outros youtubers que reagiram. E sendo que o original desse aqui é em inglês. E, bom, vocês sabem que eu não sei falar inglês ainda. E, enfim, a legenda também tava em inglês. Então eu dei uma pequena pesquisada e coloquei o dublado no final pra dar uma olhada aqui pra ver se tinha. E tem, e é lá do canal Cipher Dub. Acho que é assim que escreve, ou Cipher Dub. Ele dublou aqui esse episódio, então eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas eleições. Pra eu poder entender exatamente sobre o que é esse circo digital, beleza? Com certeza! Antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites a poderosa Blast Shark está ali em cima. Pegue beija-vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o React. É claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Mária! Tá. Productions. The Amazing Digital Circus. Ou Circus Circus. Bem-vindos ao incrível Circo Digital! Meu nome é Kane, seu apresentador. Irei mostrar a mais impressionante, infartante e alucinante para a fernalha que vocês jamais verão! Não é mesmo, babão? Mano, que bizarro! Isso mesmo, Kane! Uma dentadura com olhos dentro, mané! Bom, não temos tempo a perder! Vamos direto ao show! Gengou e Zubou e o rei também! A gata e Jaxi, o calmo não vem! Dia após dia, após dia, após dia, o que vamos ter? Com a lua e o sol, e eu não sei porquê! O quê? Onde? Oxi! Ô, caraca! Bugou? Tá, poxa, menor! Ô, Kane! Isso é um NPC seu ou é só um novo otário que chegou? Porque se for um personagem novo, a gente vai ter que refazer toda a música tema! Eu não vou cantar de novo! Ô, Céus! Parece que um novo humano entrou neste domínio! Como eu tiro esse headset? Isso, continua puxando! Você tá quase lá! Oxi! O que tá rolando? Eu coloquei um headset e agora eu tô aqui! Quem são vocês? Por que não consegui tirá-lo? Onde eu tô? Vamos ficar todos calmos! Vai ficar tudo bem, coisinha nova! Por isso aí, todo mundo aqui já passou! Você só tem que deixar sua cabeça... Mas que p*** que tá rolando? O quê? Não, 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 queridinha! Não podemos ter esse tipo de linguajar por aqui! O incrível circo digital é um lugar para ser assistido por todas as idades! E tu, minha amiga, tropeçaste um incrível mundo de maravilhas onde tudo pode acontecer! Esse é tu, palavrões! Ai, meu Deus! Bem, como eu, sabe, saio! Olha, não surta sobre isso ou algo assim, mas nós não podemos... Não vai rolar! Cala a boca, Jax! Mas, é, ele tá certo! Bem-vindo, eu sou o Novo Lá! E eu sou o Novo Lá! Novo Lá! Como assim? Pessoal, peguem leve! A gente tá preso aqui faz anos! O Kinger ali, aparentemente, tá bem mais tempo que a gente! O que falou sobre colecionar insetos? E é por isso que ele tá maluquinho! E aí, rapaz! Ok! Agora eu entendi! Isso é só um sonho! E eu só preciso esperar o momento em que eu acordo! Né? Aham! E aí, rapaz, acho que não, hein! É isso aí, garota! Quebraram minha máscara cômica! Então, Kane, vamos ter uma ventura pra levar tu algo assim? Coitado! Eu gostaria de dar a nossa recém-chegada um tour pelas terras do circo primeiro! Lá vamos, não! Aqui nós temos a tenda! Nela estão seus apocintos e todo tipo de atividades divertidas! Essas atividades incluem... Zinuca, minigolfos e mais! Aqui nós temos as terras! Se afogue no lago digital ou invista em um passeio no parque digital! Noite, dia, é toda alegria! Veja esses dois em pura harmonia! Isso é tudo que tem? Não que não! Tá, ok! Este é o vazio! Nós não pagamos pelo vazio! Nem eu sei o que tem além dele! Nós ficamos bem aqui! Tá vazio? Não tem nada? Onde eu manderei minhas centenas de olhos que tudo vem perto de você! Olá, Kane! Eu te amo! Vamos sair daqui antes que a lua fique fogosa! Espera, o que é? Cruzes! Limpe o corredor agora! Tá comigo, chefe! Ah! Por que você é assim? Espera, espera! Era uma porta de saída lá fora! É um jeito de sair! Que saída? Se tivesse uma saída, a gente nem estaria mais aqui, né não? Do que você tá falando? Eu... Ai, que caralho! Eu garanto que não existe nenhuma porta de saída mágica! Provavelmente está tendo alucinações digitais! Devido a transição de sua mente a esse recinto digital... Mas, eu tenho certeza que eu... Alucinações digitais! Oxe! Enfim... Eita! A gente tá falando de coisa boa! Como o seu nome! Meu nome? Meu nome é... Ah... 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 Meu Deus! Por que não lembro do meu nome? Ninguém lembra de seus nomes ao entrar no circo digital! Uma das coisas que eu não tenho sob controle são suas mentes! Tudo que eu posso fazer é te ajudar com um novo nome! Qual é meu nome? Não esquente essa sua cabeça! Seu nome pode ser qualquer coisa! Lembre-se que seu novo nome não pode estar de acordo com as diretrizes do termo de licença do circo digital! Significando que seu nome não pode incluir conteúdo explícito, isto é... Não pode ser de cunho, obsceno, difamatório, sexualmente explícito, ofensivo, violento, ilegal ou algum tipo de profanidade! O que você acha? Eu... Não ligo! Pode ser qualquer um! Lembra que a gente comecei a de cigarro! E que tal... Eu não... Tem razão terrível! Vamos de novo! O que você acha de Pony? Pony? Hã? Pode ser... Eu sou rachupi! Puxa vida, tem razão, Jax! Precisamos de uma aventura exclusiva para a nossa nova amiga Pony! Eu falei isso faz uns 5 minutos! Você gosta de aventuras, atividades, maravilhas, perigo, horror, dor, sofrimento, doença, morte... Bola nuvem! O que é isso, mano? Seu paraceta! Ah, eu não... Já que é nova por aqui, vamos lhe dar uma simples aventura caseira para mostrar como as coisas funcionam aqui! O que? Não! Eu não quero uma aventura caseira! Não se preocupe, Sumble! Escolherei uma brincadeira onde você não precisa se envolver! A aventura de hoje é... Reúna os Gloinks! Isso mesmo! O circo inteiro estará infestado de Gloinks! E vocês terão que pegar todos! E o que eles são? Que bom que perguntou, Bubble! Eles são pequ... E o que eles fazem? E o que eles? Loinks são pequenas formas travessas que vão roubar tudo que estão pelo seu caminho! Por que esses humanoides geométricos fazem isso? Como impedi-los? Isso é o que terão que descobrir! Então boa sorte! E se divirtam, preciosas estrelinhas! Uf! Deu por porinho, né? O que isso é tudo significa? Ah, isso é só mais uma das aventuras malucas do Kane! Então tá, né? É só um passatempo pra se fazer... Pra gente... Não ficar maluco! Fale por si mesma! Se alguém precisar de mim... Ai, droga! Não, não, não! Eita! Ai, meu Deus! Alguém me ajuda! Caraca, roubaram ela! Essa não! Mataram a Zubo! Enfim, vocês querem comer alguma coisa? Ah, espera! A gente devia encontrar o Kaufman! Tenho certeza que ele gostaria de conhecer a Pony! Ih, rapaz! Minha fortaleza imperatável! Quer ir com a gente buscar o Kaufman? Não! Aliás! Eu acho que o Kaufman está insano! A última vez que eu falei com ele, ele estava falando incansavelmente sobre uma tal de saída! Assim como você, Pony! Você também deve estar ficando insana! Mas, espera! Isso não quer dizer que essa tal saída realmente existe? Também significa que você está pertinho de ficar doidão! Mas, e a Zubo? Ih! Eu acho que eu gostaria de perguntar pra ele se isso tudo fosse real! O que não é! Porque é só um sonho! Ih! Ela ainda acha que está sonhando! É... Por que você está olhando pra mim desse jeito? Ué, porque eu gosto! Eu acho legal o pessoal se incomodando com a minha presença! Tá legal! Agora já deu! Você, eu e a Pony vamos checar o Kaufman! Enquanto o Bebechorão ali e o Piradão vão lidar juntos com a situação da Zubo! Até agora eu estou tentando entender o que está acontecendo e por que está acontecendo! Você acha que colocar esses dois juntos vai dar certo? É claro, pô! Esses dois são os personagens mais capacitados e mentalmente estáveis para o resgate! Vamos lá, menina! Oh, super-estável! Nossa! Hum! Minha máscara cômica está quebrada de novo! Ah! Gengo! Você me deu um susto! E é aqui onde nós moramos! Ou melhor, onde dormimos à noite! Mesmo que nós não precisamos dormir, é muito bom ver isso como uma forma de conseguir colocar sua cabeça no lugar, entende? Hum! Acho que já deve ter um quarto! Vamos ficar doido? Ah! Tá aí! Você já tem o seu! Eu ainda não entendo sobre essas aventuras! Pra que participar delas, afinal? E por que não tentar achar um jeito de sair? Olha, nós tentamos! Quando chegamos aqui, mas depois de um tempo você percebe que não dá mesmo pra ir embora! E essa obsessão maluca por uma saída te deixa meio doida! E quando você menos espera, você já está questionando tudo! Você perde completamente a noção de quem é e do porquê está vivo! E quando você chega no seu limite, alguma coisa terrível pode acontecer! Nossa! Corói! Mas não precisamos ligar pra isso por agora, não é mesmo? Como sempre, nós temos uma aventura pra resolver e deixar nossa mente ocupada e saudável! Que bom, então, que isso é tudo um sonho! Então tá, né? Nossa! Bizarro! Por que estamos aqui mesmo? Pra fazer o quê? Estamos atrás de um amigo nosso! O que é isso? Projeto de Emília! Projeto de Emília! Hã? Pera, pera! Que? Seu, seu... Você não devia ter a chave do quarto de ninguém! Não! Eu tenho chave pra todo canto e vocês estão de boa! Falando nisso, eu deixei uma coisinha no seu quarto hoje! Me avisa quando você achar! Você não tem medo de ser tolteias, tá, hein? Jax! Esse é literalmente meu único medo! Por que você fez isso? Ai, ai! Rapaz! Eu posso ter perguntado só por curiosidade! Nunca se sabe, não é mesmo? Nossa! Eu tava procurando por isso aqui! Pode ir pra guardar pra mim, amigão! Agora eu já vou indo! Falou! Hã? O carro foi... Abstraindo! Tá... Tá tudo bem! O quê? É... Aquilo! Talvez seja aquela coisa terrível que pode acontecer quando você chega no seu limite! Mas espera! Talvez dê pra ajudar ele se a gente conseguir o Kane! Ush! Ei, ei! Tom, me escuta! Eu sei que a gente não se dava muito bem porque eu acabava não rindo das suas piadas de verdade, mas eu juro que eu achava elas engraçadas de alguma forma! Eu só tava tendo um dia muito ruim! Ué? Mano! Ei, Tony! Ei, você pode me dar uma ajudinha aqui? Talvez eu vou entender... O que, mano? Vixe! Me desculpa! Minha garota! Caraca, bicho! Tá... Poxa, Minha Nona! Tá bugando! Eu não sei por que que eu tô olhando! Foi pra lá que os clonks levaram os pedaços da Zulfo, lembra? Ah, é! Obrigado pelo resumo! Nós não somos tão bonitos, né? Hum... E aí? Meus manos... Jax! Nós encontramos o buraco da Zulfo! Legal! Como está o Calfo, amor? Espero que não cheguei comigo por não rir das suas piadas! Ah, ele tá muito bem! Na real, eu acho que eu não quero ver... Ah, vai aparecer atrás dele! Ah, de fato, é bom saber que ele não perdeu completamente a cabeça dele! Será que vai aparecer atrás dele? Tá com caro! Ele até me pediu pra te entregar isso! Hum... Oxi! Que que há, velhinho? Boa, mano! Tchau! Ó! Nossa! Vixe! Uma coleção de insetos! Eu acho que é um ninho! Ah... Olá! Agatha? Esse é o seu nome, né? Ah... Ah... Vem... Vem... Que... Oi! Tá parecendo o Loki bugando, pô! Eu... Não queria te deixar pra trás assim... É só que... Olha a minha mão! Eu... Não sabia o que fazer! Tá tudo bem! Vixe! O que você precisa fazer agora é achar... O Kane... Ele vai conseguir me consertar e achar o... Cal... Tá bom! Oxi! Mas... Onde eu acho ele? Bem... Na verdade, eu não sei! Só olhar o redor e... Chama por ele! Caraca, mano! Ah... Bugadaça! Tá bom! Trago ele! E você? Fica bem paradinho aí! Não é como se conseguisse se mexer, mas... Aguenta firme! Eu já volto, prometo! Legal! Aliás... Pome... Eu... Sinto muito que o seu primeiro dia aqui... Tenha que ter sido... Tão... Terrível! Hum... Oi... Seben... Não se preocupa! Eu vou... Encontrar o... Kane agora! Olá! Kane! Estamos com um probleminha aqui! Tá... Cadê o cara que é o responsável de tudo aí? Tenho certeza que é o vilão! Não quer deixar ninguém ir embora! Tipo o mestre dos magos! A saída tá ali, mas ele não vai mostrar... Como é que sai? Oxi! Ih, rapaz! Ferrolha! E tipo de massa não-gronkneana... Ouça entrar no neio... Da grandiosa e majestosa rainha... Ah, então é você! Bem que você podia ter pedido o meu consentimento... Antes de me fazer olhar pra todo esse seu corpo seboso... Que coisa desprezível! Um coelho humanoide roxo... Falando sobre a minha linda e majestosa figura real! Coisa horrorosa... Eu gostaria de pedir educatamente para que... Olha, é a Zubo! Oi, Zubo! Ai, me ajudem, seus imbecis! Isso foi bem rude, Zubo! Agora eu não quero mais te ajudar... Ah, eu sempre perco... Isso! Te peguei! Ah... Ué... Ei, Kinger, seu filho da pu... Ush... Ah, ele vai ficar bem... Oxa! Ih, rapaz... Esconderijo, esconderijo, esconderijo! Se deu conta... Olha o barril do Chaves... Caraca, mané... Eu já tive um barrilzinho desse que tinha que enfiar as espadas ali... E eu não lembro se era o macaquinho que saía... Acho que era o macaquinho, mané... Era mó da hora... Céus, cadê o Kane? Ih! A porta de saída... Alô... Mais uma saída... Ué... Ué... Ih, rapaz... Ei... Puts! Mano... 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 Demais... Você ainda tá aqui? Eu nem tô ligando pra essa aventura... Eu só tô me escondendo... Ih, rapaz... Ah, que bom que você tá bem... Você não tava na BGS lá dentro, não é? Ah... Do que você tá falando? Ush! O que é isso? Parar, mano... Descendo uma porrada no bicho, meu irmão... Eu fui um obstraído! Nada, pô... Ele tá bem... É verdade! Como que a gente vai sair daqui? Gente... Olha pra lá... Oh! Damo umas primeiro... Não, deixa... O que que eu diria disso? Pfff... Que escroto... Espera... A Pomni não tá aqui? Isso tudo não era só pra ela? Fica quieto... Eu quero ouvir essa palavra... A Pomni tá saindo pela saída várias vezes... Ih, rapaz... Eu acho que era bom você não ter passado por aí, hein? Ih, rapaz... Situação, hein? Pfff... Pfff... Opa! Tá ficando um banho aí... C&A... Ih, rapaz... Nossa, que bizarro, mano... Ih, o vazio... Nossa... Ih, rapaz... Tá parecendo aquele ataque lá do Gojo, lá... A pessoa fica paralisada... Ai, Bubble... Você sempre consegue me fazer dizer essa exata frase... Hum... Céus... Um alerta no meu relógio maluco a essas horas... Hum... Ih, rapaz... Alguém está perambulando pelo vazio... Alguém vai derreter... Oxi... Prontinho... E o que raios aconteceu aqui? Ah, é... Um feito meu... Kain! Hum... O Kalf entrou em... Kalfomou fósseis... E foi abstruído! Kalfman abstraído? Por que ninguém me disse antes? Ai, ai... Para dentro da cela, você irá! Ih, cara... Cara, eu não acredito que o Kalfomou só desistiu assim... Sem ofensa, Kinger... Mas eu sempre achei que você ia ser o próximo... Obrigado... E eu acho que isso mostra que não podemos contar com o Kinger pra nada... Eu tô sentindo tanta dor... Vixi... Pronto... Talvez eu tenha que me desculpar por mentir sobre a saída... Eu sei o quanto cada um de vocês esperam por uma, mas... Sabe... Eu tive tanta dificuldade de saber o que colocar no final que... Eu meio que nunca... Terminei ele... E... Vocês sabem que eu não gosto que vejam meus trabalhos incompletos? Especialmente quando eles te levam ao vazio... Nossa... Enfim, parece que derrotaram a Rainha Cloink, então nossa aventura acabou! E o prêmio de vocês será um belo banquete digital feito pelo nosso incrível chefe Bubble! Feito com todo o amor que eu posso entregar legalmente... Olha, eu até que tô com fome... Mas você nem fez nada! E daí? Eu ainda posso ter fome... Na verdade não, porque não precisamos comer, beber ou dormir... Esse mundo digital... Ih, rapaz... Vai pirar, hein? Vai pirar! Credo, esquece isso! Desde quando você dá aula sobre o mundo digital? Dará aula sobre o quê? Olha o piloto ainda! Será que ela vai sair? Um dia? Nossa! Mano, imagina a bad dessa pessoa, cara! Nossa! Os outros já se conformaram já, mas ela percebeu que realmente não tem saída! Só porque ela viu um monte de porta com saída e achou que ia chegar na realidade! Seja lá que é a realidade, fora dela! Nossa! Ainda não conseguiu ver da onde é! The Amazing Digital Circles! Caraca! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho! É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais! E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais! Um salve a todos do Agente Negão! Valeu! Cara, eu não sei se isso daqui é uma fã dublagem, mas, mano, ficou muito bom, cara! Esse canal aqui tá de parabéns! O Cypher Dublagem, ou Dubs, melhor dizendo, né? Vou até deixar aqui meu likeão e me inscrever aqui para dar essa moral! E se vocês quiserem mais algum vídeo aqui desse canal, pode falar! Porque, né, cara, o cara mandou muito bem aqui nas dublagens aqui, cara! Tá de parabéns! E olha, eu vou te contar, hein! Rapaz, assim, me surpreendeu um pouquinho porque eu vi que na animação original, no caso legendado, tá com muitas visualizações! Tá com milhões, milhões e milhões e milhões de visualizações, tá ligado? E esse daqui, como foi uma dublagem brasileira, ainda assim tá próximo de um milhão de visualizações! Então foi uma coisa que, caraca, foi lançada o quê? Foi lançada no dia 16 de outubro, algumas semanas atrás, na metade do mês, tá ligado? E chamou a atenção de muitas pessoas, pelo visto! Enfim, cara, o negócio aqui foi maneiro, tá ligado? Eu fiquei aqui a todo momento imaginando, caramba, como é que deve ser isso, cara! Você vai, bota o seu fone de ouvido, pelo que eu entendi, ela pegou o reset dela para jogar alguma coisa! Ou então pegou esse jogo aqui que ela deve ter comprado na Steam, por assim dizer, vamos botar assim! Ah, vou testar esse joguinho aqui bobinho, parece ser um negocinho legalzinho e tal! E quando vai ver, tá preso no mundo digital, tá ligado? Nunca mais vai sair ou, pelo menos, parece que nunca vai sair! Porque ela viu várias portas de saída que não levavam saída nenhuma, tá ligado? Se bem que o locador acabou causando meio que um efeito lock, tá ligado? Que ele conseguiu ver, igual no último episódio, ele mesmo se podou, sei lá, tá ligado? Então ela meio que viu a sala da onde tá aquele jogo que parece, não sei se é a sala dela, sei lá, que tinha aquele computador velho lá! Enfim, cara, foi um negócio meio zoado, tá ligado? Embora seja uma animaçãozinha, assim, bobinha, que parece ser pra criança e tal, mas é meio complexozinho, se parar pra pensar! Bom, esse daqui é o episódio piloto, não sei se ainda vai ter outro episódio, espero que não dê ruim aqui no YouTube, né, de dar direito autoral! Esse daqui me lembrou um pouquinho também, até aquele Luva Box, é Luva? É Luva Box, não é isso, é Luva! Eu sei que é Luva, tá ligado? É uma animação também, mas que, infelizmente, já assisti, mas que deu direitos autorais, então não tive que parar! Então, tomara que não seja o caso desse aqui, porque eu achei interessante, se vocês quiserem mais, e quando tiver outro episódio, é só falar nos comentários! Bom, gente, eu vou ficando por aqui, vou deixar o link do CypherDubs na descrição do vídeo, como eu falei, se quiserem mais vídeos deles, deixa aqui nos comentários! Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra ajudar o negão, e também, é claro, deixa o like e se inscreve lá também no canal desse camarada aqui! Vou ficando por aqui, até a próxima! E valeu!